Eu tô aqui, mano, sabe quando a mina joga videogame assim de carrinho e fica virando a cabeça? Eu tô assim, velho. Eu tô aqui, mano, sabe quando a mina joga videogame assim de carrinho e fica virando a cabeça de controle? Mais uma vez a MSI está distribuindo chaves, sim, de games no final de semana inteiro. O link tá aí no topo da descrição, clica lá. É só curtir a página, isso é uma meta de curtida. Então a cada X curtidas, eles vão soltar uma chave. São mais de 10 chaves esse final de semana, tá? Então curte lá e fica de olho de hoje até domingo que vai ter sorteio de chave para a Patifaria lá na página da MSI, velho. É só curtir a página e ficar de olho que eles vão postar as skins lá. Você vai e pega, não perde a chance. E agora vamos para o vídeo. Ó, agora eu tô de Skyline, leio, que o bagulho é louco. Tô aqui com... É Skyline mesmo que eu tô? Eu já até esqueci, acho que é. É. É o Skyline do Paul Walker, velho. Nossa, respeito. É louco, hein? Cê é louco, velho. Loucão e Pereira Funk. Deus. Aqui em São Giovanni é melhor carro de reta, né, mano? Não tem muita curva aqui nesse ciclo. O bar aqui não sai tão bem assim. Olha a minha largada aí na frente. Mano, eu nunca entro no mesmo time que vocês, velho. Ah, mano. É porque é aqui... Defende os homens dos meninos, né? Defende os homens dos meninos ainda. Exatamente. Não sei o que tá acontecendo. Vambora. As crianças ficam no time vermelho, coisão. Mano. É. Você tá no time vermelho, eu que sou do azul agora. Sim. Perdi o ponto. Mentira. Que foda. Olha, galera. Agora eu tô ralando com os caras, velho. Que da hora. Vai lá, patifão. Acho que ralando foi a expressão errada. Mas eu tô ali. Tô junto. Nossa, coisão. O que que aconteceu nessa corrida? Ó, já tirei um brother da pista. Eita, porra. Valeu. Rapaz. Eu tô brigando aqui na minha frente. Eu tô brigando pela liderança do campeonato aqui. É o momento de emoção. É louco, hein, cachorreira. É o melhor momento da minha vida. Vambora. É mesmo, patifão. Tá em segundo, velho. Ai, tô tretando aqui, ó. Vou pra primeiro aí, ó. Primeiro. Que é isso. Só tem mito aqui. Tô falando, moleque. Dá licença. Alguém é louco. Caramba, só tem... Ó, patifão em primeiro. Ah, não vou nem passar. Eita, perdi o controle. Agora ficou. Valeu, ae, seus otários. Olha aqui, filha da puta. Calma que eu não desisti, não, cara. Olha, tem o cara do Mitsubishi aqui que tá sem custo, hein, mano. Eita, cuzão. Nossa senhora. Tô a milhão no bagulho agora, parça. Meu Deus. Concentração intensa aqui. Agora é foda. Vambora. Tô até cerrando o olho, tá vendo? Quando você até fecha um pouco o olho, assim, tipo... Bem essa, mano. Eu errei a curva. Eu errei a curva, mano. Mas já reassumi a poluição. Atira. Mano, que corrida da hora. Meu Deus do céu. Vai ser mais da hora se eu ganhar. Pode vir terceiro. Eu tirei meu amigo da pista, velho. O cara fica tão guloso pra ganhar que fode o próprio time, mano. Normal, velho. Porra, esse teste é da puta. Se parou. Vambora. Tem como, né, velho. Tem como, né. Aqui é minha área, pessoal. Aqui é minha área, filho. Ô, tacuzão. Só quero uma semana no GTA. Ó, só preciso de uma semaninha aqui nessa parada aqui também, parça. Eu preciso, acho que de duas semanas em cada uma. Vai tomar no cu. Depois dessa corrida aqui. Caralho. Mano. Nossa, eu tô aqui que eu tô... Mano, sabe quando a mina joga videogame assim de carrinho e fica virando a cabeça? Eu tô assim, velho. Eu tô assim, velho. Eu tô assim, mano. Tô na empolga aqui da pilotagem. Walks no Rift, filho. Tá mitando sem Walks no Rift. É, mas quase, mano. Olhando pros lados aqui, eu tô me sentindo na corrida louca aqui. Ih, não vou fuder meu amiguinho não, amiguinho. Vai na frente, amiguinho. Não, amiguinho. Não bate em mim. Porra, a subida é foda, hein, mano. Que merda. Puta que pariu. Eu errei a marcha. Confusão. Mano. Caralho, mano. Tá foda. Tá difícil aí pra vocês? Tá, tá complicada. Ah, mano. Eu perdi o primeiro ponto se eu não tivesse perdido. Esses caras jogaram pra fora. Perdi a corrida inteira, velho. Nossa senhora, mano. Que bagulho foda. Meu Deus. Tô me sentindo pilotando um carro de verdade, mano. Eu nunca tinha jogado... Nossa, nunca... Caralho, isso aí é louco. Ah, essa pegada é muito louca, velho. Essa pegada é muito louca. É muito diferente, mano. Quando você tem esse filho, mano, fala pra você. Aí é louco. Tô ralando com o amiguinho aqui, velho. Eu e o amiguinho aqui, tamo ralando a posição aqui. Ó, pativão em terceiro, velho. Ó. Aí, ó. Segundeira, fera. Eu tô um bichão mesmo, doido. Aí, se você assumir segundo e distanciar do cara, eu deixo você passar lá. Distanciar eu não vou, não. Eu sou burro pra caralho. Eu tô com o zão da burrice aqui. Eu jogo na parede. Mano, ó. Subido. O carro começou a chorar ali. Aí, eu troco de marcha ou eu deixo ele rasgar mesmo, não? Não. Troca de marcha. Troca de marcha. Ô, filha da puta. Pode deixar ele gritar muito, não. Ah, o cara me fudeu, mano. O cara me jogou na parede e me travou, velho. Eu não sei passar as marchas, eu tomei no cu. Sacanagem. Pô, na reta final, velho. Sério mesmo? O cara fez isso, cusão. Cara é cusão, né, mano? Cara é cusão, cara é cusão, né, mano? Valeu, vitória. NC. Ah, olha, mano. Eu tava indo mó bem no bagulho. O cara me fodeu. Rapaziada, se quiser esse setup é só dar uma passada no canal lá. Tá com curação pra vocês. É nóis. Que estranho. Ah, olha só. Mas era pra eu ter ganhado esse bagulho aqui, viu, tio? Toma no cu. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Cheguei em quarto, tá razoável. Tem mais corrida, eu vou jogar mais corrida. Mas ralou. E aí o bagulho? Segundo, né? Ai, vai ter missão pra trás. Ai, cacete, consegui explodir alguém. Explodi, beleza. Levei um trouxa. Levei um trouxa! Um trouxa levado. Ai, sai daqui. Cacete, tá, beleza. Agora com calma aqui. Eu sabia que tinha essa curva, mas eu sempre esque... Nossa senhora. O bagulho é louco mesmo, doido. Quando tem, mano, GTA, assim é foda, né? Ah, aqui tem um esqueminha. Aqui o pessoal vai querer passar no salto. Malucinho!